Música Vamos desvendar aqui o funcionamento dos algoritmos. Hum, interessante! Então, vamos descobrir juntos aqui como a inteligência artificial pode facilitar interações personalizadas e em tempo real no WhatsApp. Música E sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa cerimônia de inauguração da árvore de Natal da Coca-Cola 2022. Música Música O que é isso? O que é isso? O que consiste em aprofundar ainda mais o nosso olhar para o shopper, conhecer as oportunidades e tendências do mercado para, ao final, elaborar um plano de execução com foco em sortimento e exposição.